Atenção, 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 todo mundo aqui vai dançar Sucesso novo, Ricardo Santos, o rei das composições Ei menino, tô abraçado com sucesso Minha mulher me falou, tô te deixando E a cara de preocupação, eu aqui chorando Eu tô solteiro, eu tô na farra, bebendo uísque Red Bull Com a mulherada, sucesso novo Ricardo Santos, vai trocar os paredões de Manaus Vai menino! Agora é vida nova, vou me virar de solteiro Meu lema é farra e também os esmonteiros Eu tava acostumado com essa minha liberdade Eu vou pegar a mulher gostosa lá no meu iate Já convidei os amigos pra gente comemorar Essa minha nova fase, que é beber e farrear Minha mulher pensou que eu ia ficar sofrendo Mas tá vendo, tô soltando na farra Minha mulher me falou, tô te deixando E a cara de preocupação, eu aqui chorando Eu tô solteiro, eu tô na farra, bebendo uísque Red Bull Com a mulherada Eu tô solteiro, eu tô na farra, bebendo uísque Red Bull Com a mulherada! Vai trocar os paredões Bom, Ricardo Santos, meu Deus Meu composição estourado Você é melhor shot, ei! Vou viajar pra fora, vou me invadir o Brasil, menino! Vai! E agora é vida nova, vou me virar de solteiro Meu lema é farra e também os esmonteiros Eu tava acostumado com essa minha liberdade Vou pegar a mulher gostosa lá no meu iate Já convidei os amigos pra gente comemorar Essa minha nova fase, que é beber e farrear Minha mulher pensou que eu ia ficar sofrendo Mas tá vendo, tô soltando na farra! Minha mulher me falou, tô te deixando Olha a minha cara de preocupação, eu aqui chorando Eu sou solteiro, eu tô na farra, bebendo uísque Red Bull Com a mulherada! Eu sou solteiro, eu tô na farra, bebendo uísque Red Bull Com a mulherada! Essa mulher me falou, tô te deixando Na cara de preocupação, eu aqui chorando Eu sou solteiro, eu tô na farra, bebendo uísque Red Bull Com a mulherada! Eu sou solteiro, eu tô na farra, bebendo uísque Red Bull Com a mulherada! Sua música pouco cor! Essa outra que tinha a composição dele Ricardo Santos, o rei das composições Vai blocar nos raios dos limarões Olha o Vicentúrio, isso aqui é mega chate! Não se pare não, vai, vai, vai!